Bom dia a todos. Bom dia. Como vocês sabem, o Sr. Paulo não pode mais viver sozinho. E vai precisar da ajuda de um de vocês pra cuidar dele a partir desse momento. É, estamos aqui pra isso. Eu sempre amei muito o meu pai. Eu queria cuidar dele. Eu sei que nem sempre pude estar perto do meu pai. Sabe como é que é, né, doutora? Muita coisa pra viver. Mas vendo ele assim agora, eu quero passar o resto da minha vida com o meu pai. Meu padrinho pra mim é tudo. É muito triste ver ele assim. Tô doida pra poder levar ele pra minha casa pra poder cuidar dele, como eu sempre fiz. Cuidou dele? Para de ser mentirosa. Você sonhou na casa dele pra poder pegar dinheiro. Você cala a sua boca, porque ninguém tá te perguntando nada. Não calo não. Estou falando a verdade. Se não gostou, vem calar. Gente, parem com isso. Aqui não é ambiente pra isso. Olha lá, que começou. Falei a verdade. Gente, o Sr. Paulo já tá assim nessa situação. Não pode mais viver nesse tipo de ambiente, com esse tipo de atmosfera. Por favor, se acalmem. Desculpa. Eu não vou pedir desculpa, não fiz nada. Então eu tiro minhas desculpas. Se vocês não pararem agora, eu vou pedir pra que se retirem. Será que podemos continuar sem vocês duas começar a discutir de novo? Obrigada. Dona Luciana, a senhora não é da família. Então a senhora não tem o direito de ficar com ele, caso algum deles escolha. Você quer falar alguma coisa? Sim. Eu só quero saber com quem ele vai ficar. O Sr. Paulo sempre foi um homem bom. Espero que ele fique bem. Não era nem pra você estar aqui. O lugar de empregado é lá na cozinha, fazendo comida e arrumar na casa. O testamento exige a presença dela aqui. Sem a presença dela aqui, nada vai ser resolvido. Fui muito bem, Clara? Então, quero saber quem é que vai querer ficar com a guarda do Sr. Paulo? Eu. Eu. Calma. Um de cada vez. Começando pela Priscila. Ah, meu pai é muito importante pra mim. E ao lado dele, eu vou viver os melhores momentos da minha vida. E você, João? Ah, ficar com meu pai vai ser o maior prazer desse mundo. Meu pai é meu herói, doutora, sabe? E você, Juliane? Eu nunca fui de conversar muito com meu pai. Mas ter ele comigo nesse momento vai preencher um vazio que existe. Entendi. E você, Suelen? Ah, ele é meu padrinho. Ninguém tem coisa melhor do que isso? Né, padrinho? Bom, agora que todos deram os seus motivos, eu vou ler o testamento pra poder saber quem é que vai ficar com o Sr. Paulo. Tá bom? Aqui no testamento diz que em caso de invalidez, todo o dinheiro do Sr. Paulo deve ser doado a instituições carentes. E que a pessoa que assumir a guarda do Sr. Paulo irá arcar com todas as despesas médicas e hospitalares. E será monitorada pra ver se o Sr. Paulo está sendo bem cuidado. Você disse que todo o dinheiro dele foi doado? Sim. A partir de hoje, o Sr. Paulo é um homem pobre. Mas por que ele fez isso? Ele quis que vocês cuidassem dele assim como ele cuidou de vocês, sem nada pra oferecer. E qual o sentido disso tudo? O amor. Somente quem o ama de verdade vai querer ficar com ele pra poder cuidar dele. Eu amo meu pai, mas eu não posso cuidar dele não. Eu tenho três cachorros e me dá muito trabalho. Eu não vou dar conta pra fazer isso não. Ah, doutora, eu também amo muito meu pai. Mas ele não pensou nem um pouquinho em mim antes de fazer isso. Eu também tô fora. Eu só sou afilhada. Não posso. E se eu não ficar com ele? Bom, nesse caso, ele vai ser encaminhado pra um asilo e lá ele terá todos os cuidados necessários. Eu sinto muito, mas eu acho que melhor ele ficar lá mesmo. Bom, então nesse caso, a senhora pode assinar aqui pra resolver logo isso. Espera. O que foi, dona Luciana? Eu posso ficar com a guarda dele? Pode. Se eu não tiver nenhum problema. Não vejo problema nenhum. Com licença. Bom, nesse caso, a senhora pode assinar aqui, dona Luciana? A senhora pode assinar aqui, por favor? Não, Luciana. Seu Paulo deixou uma carta, caso isso viesse a acontecer. Eu vou ler agora pra senhora, tá bom? Eu sempre tratei meus filhos, dando de tudo. Achei que se não deixassem faltar nada, eles seriam pessoas melhores. Mas hoje vejo que só estraguei a vida deles. Eu tinha certeza que isso iria acontecer. Só não queria ver. Mas os meus olhos, Deus, não imitaram. Tristeza em ver meus filhos perdidos, mas alegria em ver o seu amor por mim. Você sempre foi a empregada da casa, mas pra mim sempre fez parte da família. Então, a partir de agora, o meu testamento está anulado. E todos os meus bens passam pra você, até mesmo depois da minha morte. Quantas cartas tinha? Nenhuma. Somente a sua. Ele sabia que isso ia acontecer. Dona Luciana, um pai, sabe o que o filho vai se tornar futuramente. Com licença. Com licença. O que o filho vai se tornar futuramente. Então, o filho vai se tornar futuramente. Com licença. Com licença. Amém.